E o assunto do momento é a restituição do Imposto de Renda. Desde as 10 horas desta sexta-feira, da última sexta-feira, já está disponível para consulta o segundo lote de restituição. Ao todo, 54 mil contribuintes aqui do Piauí serão contemplados. Mas quem tem mais informações sobre isso é a Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Boa semana para você. Tem gente, muita gente aqui do Piauí, então, que vai ser contemplado, né? É, Bia, boa noite para você, pessoal de casa. Excelente semana começando. Muita gente, né? 54 mil contribuintes. Um valor alto que a gente vai destacar daqui a pouquinho aqui com o nosso auditor fiscal. Mas, ó, relembrar também que esse lote contempla ainda restituições residuais de exercícios anteriores. São mais de 5 milhões de contribuintes em todo o país, o que soma aí mais de 8 bilhões e meio de reais. Por isso, a gente convidou para entender melhor esses cálculos, como você aí de casa pode entender como é que está a sua restituição. José Walter, auditor fiscal, está aqui ao meu lado. Boa noite, auditor. Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Olha só, o crédito bancário para esses contribuintes será realizado no dia 28 de junho. Eu quero saber quem que está nesse grupo, doutor. Pois é, então esse grupo é o segundo lote e nós vamos continuar ainda com muitos contribuintes, o que a gente chama de preferenciais. Aqueles a quem a lei dá o direito de entrarem na fila, né? Então nós temos muitos contribuintes preferenciais. E aqui no Piauí nós fomos contemplados com mais de 54 mil contribuintes, né? Em números, na quantidade. E no montante, o Piauí, ele vai ser contemplado desses 8 bilhões e meio de reais, o Piauí vai receber cerca de 74,83 milhões. Ah, um bom dinheiro aí, né? Para o pessoal se organizar nesse período aqui já metade do ano, festa junina. Mas eu quero saber, doutor, como é que eu faço para consultar, o pessoal de casa faz para consultar os valores que tem para receber, né? Como é que faz esse cálculo direitinho? Então, para consultar, você pode fazer uma consulta mais rápida, né? Sem muitos detalhes, você pode entrar na página oficial da Receita Federal, www.gov.br barra Receita Federal, e lá você vai encontrar uma janelinha, meu imposto de renda. Então, clicando nessa janelinha, você vai colocar seu CPF e sua data de nascimento, e lá vai estar a informação se você está ou não nesse segundo lote. Caso você não esteja ou queira maiores detalhes dessa instituição, você pode fazer uma consulta mais detalhada, né? Que aí já seria num ambiente que a gente chama ECAQ, com a senha GOV-BR nos níveis ouro ou prata, e aí lá você vai ter mais detalhes do teu extrato da declaração de 2024. Perfeito, muito obrigada pelas informações. O auditor está aí, né? Dinheiro sendo injetado na economia. Época, Eugeniano, como a gente falou, vale a pena você ir lá conferir. Talvez tenha um valorzinho lá que você nem se lembra, e esse é o momento, viu? Por enquanto, são essas as informações. Qualquer dúvida, estou à disposição. Volto com você, Via. Obrigada, Natália. O auditor deu um sorriso. Eu acho que tem restituição para ele receber. Eu, infelizmente, não terei este ano.